Se você tentou pagar o licenciamento no aplicativo do Bradesco e parou nessa tela, você está no vídeo certo. Para cadastrar o Renavando Seu Veículo como favorecido ou cadastrar na lista positiva de Renavando Bradesco, você precisa acessar o Internet Banking. Primeiramente, você deve acessar sua conta do Bradesco da maneira como você está habituado. E não adianta, você tem que fazer isso por aqui. Caso não tenha computador para fazer esse acesso, em outro vídeo, eu ensino como acessar o Internet Banking no Bradesco pelo celular. O vídeo está na descrição. Acessando sua conta pelo Internet Banking, nesse menu, na parte superior, nós vamos selecionar a opção Pagamentos. Fazendo isso, somos direcionados a esta tela, onde devemos localizar a opção Débitos de Veículos, IPVA, DPVAT, Licenciamento, Multas e Taxas. Aqui, vamos selecionar alguns dados para pagamento. Primeiro, o estado de registro do seu veículo. Depois, o tipo de débito que queremos pagar. No caso, Débitos via Renavan. Agora, chegamos onde queremos, cadastrar o Renavan do veículo. E não adianta, precisa mesmo fazer isso por aqui. Se você tentar passar direto por esta etapa, então vamos prosseguindo. Vou selecionar o tipo de pagamento, Licenciamento, Débitos. Repare que já apareceu uma mensagem aqui. O pagamento somente poderá ser realizado para Renavan vinculado ao mesmo CPF, CNPJ da conta ou que esteja cadastrado. O cadastro pode ser realizado no Internet Banking. Clique aqui para cadastrar, clicando em Avançar. Prosseguindo, paramos aqui. Novamente a mensagem. O pagamento somente poderá ser realizado para Renavan vinculado ao mesmo CPF, CNPJ da conta ou que esteja cadastrado. Às vezes aparece outra mensagem. Esta mensagem. É importante saber. Agora a emissão do licenciamento anual, CRLV, é digital. Depois de ser pago, ele fica disponível para download no site do Detran São Paulo, no portal de serviços do Senatran ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Por isso, o melhor é, estando nesta página, você clica aqui em Lista de Veículos Cadastrados ou aqui em Clique Aqui. Como vamos fazer agora. Abrirão estes campos para cadastro do veículo. Às vezes abre desta forma, onde exibe os Renavans que você tem cadastrado. Mas o que queremos está aqui nesta outra aba. Cadastrar veículo. Aqui é só digitar o número do Renavan do veículo que deseja licenciar. Abaixo, no campo. Descrição. Você pode escrever aqui o que quiser. Escreva o que será melhor para identificar o veículo futuramente, quando você for realizar o pagamento. Seja por esta ocasião ou no ano que vem. Você pode pôr uma descrição qualquer. Você pode pôr a marca e o modelo do veículo. Pode colocar o nome da pessoa que usa o carro. Enfim, eu vou colocar que é a saveira do meu amigo. Abaixo, digitamos a placa. Depois, é só clicar em Continuar. Aí, Bradesco é Bradesco. Tem que complicar um pouco. O sistema pede para que seja feita a leitura desse QR Code com o seu aplicativo do Bradesco, para fazer uma validação digital. Então, você precisa abrir seu aplicativo Bradesco, vá em Validação Digital, faça a leitura do QR Code. Aí é interessante conferir os dados do veículo. Depois, é só digitar esse código que foi gerado e clicar em Confirmar para finalizar a transação. Só que não. Esse cadastro será analisado para liberação. Isso pode demorar alguns poucos minutos ou algumas horas, dependendo do horário que você está realizando esse cadastro. O Bradesco não notifica que o cadastro foi liberado. Sendo assim, você precisa ficar abrindo o aplicativo de tempo em tempo para ver se o Renavan foi cadastrado. Lembrando que você só precisa fazer esse procedimento uma vez. Em uma outra ocasião, estando o Renavan do veículo já cadastrado, vinculado à sua conta, no caso, no próximo ano, quando for pagar o licenciamento desse veículo, não precisa fazer tudo isso, pois o Renavan já está cadastrado. Pagando o licenciamento em poucos minutos, o Detran atualiza o documento. Caso queira saber como baixar o licenciamento do seu veículo, na descrição, eu deixei o link de alguns vídeos com diversas formas de fazer. Caso o documento do seu veículo não atualize, nesse outro vídeo que aparece para você, ao alto da tela, ao lado esquerdo, eu ensino como resolver esse problema. Eu também deixei o link na descrição. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.